DJ Iron Man, Man 2, Let's go Olha você me abusa, sou minha ponta me acusa E eu vou resgatar tua blusa, pra saber minha culpa Porque já não tá dá, toda hora você tá defamada Eu não consigo na zona circular, todo mundo agora tá a olhar Essa vida tá malixa, tá maluca Tá maluca, tá maluca Mas por que você tá malixa, bebê? Tá maluca Tá maluca Tá maluca Mas por que você tá malixa? Tá maluca Ela é doida Tá maluca Ela é doida Tá maluca Tá maluca Mas por que você tá me a grichar? Tu não vai, conseguiu me parar Tu não vai, tu não vai Conseguiu me deter Pois não vai Essa baby tá malixa Tá maluca Tá maluca Tá maluca Mas por que você tá malixa, baby? Tá maluca Tá maluca Tá maluca Mas por que você tá malixa?